Olá, bom final de tarde, seja bem-vindo, está no ar mais uma edição do Destaque Rural Notícias, edição de hoje, segunda-feira, dia 30 de julho de 2018. A partir de agora, então, ao vivo vamos trazer as últimas notícias e informações do dia, do agronegócio, também fatos importantes da economia, a previsão do tempo para amanhã, terça-feira e também as cotações de hoje, segunda-feira. A partir de agora, está no ar o Destaque Rural Notícias. Destaque Rural Notícias. E a gente começa falando das informações relacionadas à agropecuária internacional. Esse é o mais recente relatório de acompanhamento de safra, datado do dia 26 de julho, o Conselho Internacional de Grãos, o IGC, na sua sigla em inglês, reduziu a estimativa para a produção mundial de grãos, incluindo aí soja, milho, trigo e arroz do ciclo 2018-2019, para 2 bilhões e 59 milhões de toneladas. Uma queda aí de 18 milhões de toneladas, se comparar com a projeção anterior, divulgada no dia 2 de julho. O Conselho elevou em 1 milhão de toneladas a previsão para o comércio global de grãos da safra 2018-2019, projetado agora em 370 milhões de toneladas. Por outro lado, o IGC revisou para baixo a projeção de consumo mundial na temporada 2018-2019, para 2 bilhões e 128 milhões de toneladas, contra 2 bilhões e 131 milhões de toneladas da estimativa anterior. Em relação aos estoques globais ao término do período 18-19, deverão alcançar 532 milhões de toneladas, contra 544 da previsão do início de julho. Vamos falar agora do cultivo de grãos para a próxima safra. Agora no Rio Grande do Sul, produtores de milho já começaram as aquisições de insumos a serem utilizados para o cultivo do milho na próxima safra. Eles percebem aumento dos preços dos fertilizantes em relação à safra passada. Segundo o informativo conjuntural, que foi elaborado pela Emateria RS Ascar, iniciaram também o preparo das primeiras áreas onde vai ser cultivado o milho com dessecação da vegetação de inverno. Em municípios das regiões norte e nordeste, o plantio deve iniciar nos primeiros dias de agosto já, se as condições climáticas, sejam elas de umidade e também de temperatura, permitirem. Nessas regiões, a área é ocupada pela cultura destinada a produção de grão deverá ser parecida com a do ano passado. Em relação ao trigo atualmente, segundo o relatório da Emateria RS Car, 98% das lavouras estão em desenvolvimento vegetativo, ao passo que 2% da área já está em floração. Segundo o relatório, as lavouras apresentam boa população de plantas, bom desenvolvimento vegetativo, boa sanidade também, não tem ataques a pragas e doenças. A maioria das lavouras apresenta altura entre 25 a 50 cm, variando conforme o tempo de plantio. Tem também no relatório sobre a canola, a lavoura permanece em desenvolvimento, mas com a maioria das áreas de estágio de floração e com muitas delas entrando em fase de enchimento de grãos. Sobre cevada, a maior parte das lavouras gaúchas está na fase de desenvolvimento vegetativo, mas apresentando as primeiras áreas implantadas em elongação e no início de floração, desenvolvendo espigas longas, segundo a Emater. Nas criações da bovinocultura de corte, as baixas temperaturas e o excesso de umidade, nebulosidade, pouca luminosidade e geadas prejudicam um pouco a rebrota do campo nativo e também a qualidade das forragens. O gado em geral permanece com boas condições nutricionais e com o estado corporal bom, mas devido às baixas temperaturas, inclusive com ocorrências de geadas, os animais em campo nativo já apresentam perdas corporais. Em geral, os rebanhos ovinos apresentam escore corporal satisfatório, diz o relatório. Alguns ovnicultores utilizam pastagens cultivadas de inverno, porém muitos dias de chuva e poucos dias de sol causaram dificuldades no desenvolvimento das pastagens. Temos aqui agora que a colheita da safra 2017-2018 de algodão de Mato Grosso Mato Grosso avançou 6,84 pontos percentuais numa semana, atingindo 15,52% da área que na última sexta-feira, segundo o boletim do IMEA, que é o Instituto Mato-Crossense de Economia Agropecuária. Os trabalhos de campo, segundo os dados, seguem atrasados ante os 25,18% do mesmo período do ano passado e os 30,64% da média de cinco anos. O IMEA está projetando aí uma área de algodão em Mato Grosso de 782 mil e 900 mil hectares. A colheita da safrinha de milho em 2018 em Mato Grosso alcançou 80,5% da área plantada até a sexta-feira, também informação divulgada pelo IMEA no boletim. Os trabalhos avançaram 14,79 pontos percentuais numa semana, mas estão atrasados ante o igual período do ano passado e também a média de cinco anos. A retirada do cereal está mais adiantada na região médio-norte de Mato Grosso, que está em 93%, e também no norte do estado, que está em 86,35%. O maior atraso, se for fazer a comparação com o período do ano passado, está no sudeste de Mato Grosso, onde a colheita foi concluída em 54,8% ante 73,05% a um ano. Agora vamos falar de valores, dados divulgados pelo, estudos divulgados pelo CPEA Exalc USP. Os valores de milho continuam subindo no mercado interno na maior parte das regiões acompanhadas pelo CPEA. Mesmo com o avanço da colheita, vendedores consultados, então, estão retraindo as negociações do cereal, elevando as cotações do mercado doméstico. Agentes estão atentos às perdas da produtividade no campo e também no ritmo de exportação. As negociações seguem travadas no mercado interno, tanto no esporte quanto no atermo, devido a incertezas quanto à oferta e também aos patamares de preços nos próximos meses. Temos também o mesmo estudo que foi divulgado pelo CPEA sobre a soja. Os preços da soja estão em queda também no mercado brasileiro, de acordo com o levantamento do CPEA, por causa da desvalorização do dólar frente ao real. Isso impacta diretamente na paridade de exportação e deixam menos atrativas as vendas da oleaginosa. Com vendedores consultados pelo CPEA capitalizados e também compradores objetivando aproveitar momentos de valores mais baixos, também houve mais disparidade entre as cotações desses agentes e reduziu, assim, a liquidez interna. Sobre o leite, agora vamos ver o que diz a questão do preço do CPEA. Aqui o preço do leite recebido por produtores, segundo o relatório, subiu no mês de julho, pelo sexto mês consecutivo e atingiu recorde real para o mês, de acordo com essa pesquisa e se for considerado já todos os meses da série histórica, a média de julho é a maior desde outubro de 2016, também em termos reais. O valor líquido em julho, referente à captação de junho, fechou a R$ 1,4781 o litro na média Brasil. Essa média inclui Bahia, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e não tem aí embutido o valor de frete e também de impostos. Vamos falar de combustível agora. O valor médio da gasolina vendido nos postos brasileiros recuou em 17 estados e também no Distrito Federal na semana passada. Os dados foram combilados pela AE Taxas e foram disponibilizados pela ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Na média nacional, os preços recuaram 0,24% entre as semanas de R$ 4,50 para R$ 4,48. Em relação ao etanol, os preços do etanol hidratado nos postos brasileiros recuaram em 18 estados brasileiros e no Distrito Federal. Na média dos postos brasileiros pesquisados pela ANP, houve queda de 1,12% no preço do etanol na semana passada. Quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade? Saiba mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis e você pode inclusive saber mais acessando o site bortoliniimóveis.com.br. Vamos então agora às informações de economia que foram divulgadas hoje e também sobre o calendário econômico desta semana. A gente começa falando de um dos assuntos que foi divulgado hoje, um dos índices que é o IGPM, que é considerado o índice do aluguel e os dados mostram que ele teve inflação de 0,51% em julho, abaixo dos 1,87% de junho deste ano e de 0,72% de julho do ano passado. Segundo a FGV que divulgou o índice, ele tem um acúmulo de inflação de 5,92% no ano agora de 2018 e de 8,24% em 12 meses. Então aqueles contratos que são reajustados pelo IGPM neste mês agora de julho tem esse índice, 8,24% o índice de reajuste. Também hoje pela manhã foi divulgado pelo Banco Central, como é segunda-feira, o boletim FOCUS, esse boletim traz as expectativas do mercado financeiro para algumas cotações, alguns indicadores da economia. E aí tem a taxa de juros, a taxa básica esperada para este ano 6,5%, inclusive nessa semana tem uma reunião do COPOM, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que define então a taxa básica de juros. O mercado, toda aposta que continue no atual patamar que está, que é 6,5%, em que esse 6,5% também termine o ano de 2018. Para o ano que vem, o mercado espera que ela feche em 8%. Em relação à inflação, ao IPCA, este ano deve permanecer em 4,11%, para o ano que vem projeção de 4,1%. Sobre a atividade econômica, o mercado espera que neste ano o PIB cresça 1,5%, uma estimativa que é a mesma da semana passada, 1,5% de crescimento no PIB brasileiro neste ano e no ano que vem a estimativa é de crescimento de 2,5% a atividade econômica no Brasil. Também hoje foi divulgado dados das contas públicas, o setor público consolidado, formado pela União, Estados e Municípios, teve saldo negativo nas contas públicas relacionadas ao mês de junho, também foi divulgado pelo Banco Central. Esse déficit primário, que é receitas menos despesas, desconsiderando os gastos com juros da dívida, ficou em R$ 13,491 bilhões, resultado menor do que o mesmo período do ano passado, que foi de R$ 19,552 bilhões. A CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, divulgou hoje dados relativos a que o brasileiro está menos pessimista com a economia, tanto com a situação financeira, como também com a inflação e o desemprego. Depois de cinco meses sem registrar aumento, segundo a CNI, o Índice Nacional de Expectativa do Consumidor atingiu 101,6 pontos em julho, alta de 3,5% em relação ao mês anterior. Em junho, o indicador tinha ficado em 98,3 pontos e ele tinha sido afetado, então, por toda aquela situação da paralisação dos caminhoneiros. Apesar dessa subida em junho, em julho, desculpa, o INEC continua abaixo da média histórica de 107,8 pontos. É importante, né, essa questão da recuperação da confiança do consumidor, mas ele ainda é considerado num nível insuficiente para estimular o consumo e ainda aumentar o ritmo de expansão da economia. Outro indicador também da FGV que foi divulgado hoje foi o de incerteza da economia, que recuou 8,3 pontos de junho para julho, atingiu 116,8 pontos. Apesar da queda, esse indicador persiste ainda naquela região de incerteza elevada, que é acima de 110 pontos já pelo quinto mês consecutivo. E tem também a divulgação do Índice de Confiança de Serviços. Ele também é calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Os dados mostram uma alta de 0,8 ponto em julho na comparação com junho. Esse crescimento veio depois de quatro quedas consecutivas. Agora eu tenho uma informação sobre que o presidente Michel Temer disse hoje num discurso que ele fez a empresários na Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, ele comentou sobre a questão da tabela mínima do frete. Ele disse que a disputa judicial sobre o tabelamento do frete de cargas está sendo equacionada no STF, Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Luiz Fux e pela advogada-geral da União, a Grace Mendonça, e que em breve se deverá chegar a um acordo. Ele disse que foi feito um acordo com os caminhoneiros na convicção, especialmente na questão do frete, que haveria disputas de natureza judicial. Então já estava sendo previsto toda essa judicialização em relação à tabela do frete. Ao fundamento, diz o presidente, de que talvez houvesse a eventual inconstitucionalidade de um tabelamento. E ele acrescentou que as informações que ele tem tido é de que vai acabar havendo uma composição, até por uma questão de que os próprios caminhoneiros, disse o presidente Temer, acabaram percebendo que isso acaba criando um problema para eles, o tabelamento dos fretes. E diz que a impressão dele é que vai se chegar a um ponto em que a relação, um ponto de equilíbrio em relação a essa matéria. Então está aí, né, esse assunto vai ser decidido então judicialmente através do Supremo Tribunal Federal, mas essas informações que o presidente na sua fala passou, né, são importantes, quer dizer, o governo já sabia que existiria inconstitucionalidade nessa questão, o governo também sabia que haveria a judicialização dessa questão e também, outra informação que ele passou é de que os caminhoneiros estão percebendo também que essa coisa do frete mínimo também está prejudicando os próprios caminhoneiros. Informação importante então com base nesse comentário aqui do presidente Michel Temer. Vamos agora saber como é que fica o calendário da semana em termos econômicos, o que teve também na semana passada, que impactou e o que vem nessa semana com o economista Gustavo Ponzoni. Bom pessoal, bom final de tarde a todos. Então, visão macroeconômica e retrospectiva da última semana. Semana foi agitada em termos políticos, Centrão oficializou o apoio ao pré-candidato Geraldo Alckmin. Contudo, Josué Gomes declarou que não será vice do Tucani, portanto o nome de vice deverá vir somente na próxima semana, então durante essa semana. Com relação a indicadores, resultados de confiança da FGV, confiança da construção avança 1,7 pontos em julho, atingindo 81 pontos. Confiança do consumidor avançou 2,1 pontos em julho, indo de 82,1 para 84,2. Confiança do comércio caiu 0,8 ante junho, passando de 89,6 para 88,8. Menor nível desde agosto de 2017. E confiança da indústria que permaneceu em 100,1 pontos, estável no mês de julho. Bom, segundo o Ministério do Vale Emprego, o MTE, o mês de junho teve fechamento de mais de 41 mil vagas. No líquido houve eliminação de 661 pontos. Analistas previam abertura de 55 mil vagas formais. No âmbito internacional, PMI composto recua na zona do euro de 54,9 para 54,3. O esperado era 54,7. Na Alemanha, sentimento das empresas recuou de 101,8 para 101,7, acima da previsão de 101,5 de analistas. PIB na França cresce 2,2% no segundo trimestre, na comparação anual. Por fim, PIB dos Estados Unidos no segundo trimestre avançou 4,1%, abaixo dos 4,2 projetados, mas o maior nível desde o terceiro trimestre de 2014. Bom, perspectiva para a semana aí. No radar nacional, reunião do Copom e o prazo final para a convenção dos partidos nas eleições de 2018. Esse prazo acaba no domingo, 5 de 8. Ademais, resultados de produção industrial e no exterior foco na FONC, o relatório de emprego nos Estados Unidos. PIB do segundo trimestre na zona do euro e PMI industrial na China. Pessoal, por hoje era isso, semana que vem a gente volta. Abraço. Muito bem, então vamos saber agora como é que ficou o índice Ibovespa hoje, como é que foi a Bolsa de Valores e também como fechou o dólar nesta segunda 30 de julho. Primeiro, o que dizem os analistas sobre o desempenho da Bolsa hoje? Que o Ibovespa voltou a subir hoje, os investidores estão de olho na temporada de resultados, apesar da pressão externa, num dia negativo para ações de tecnologia. Por aqui, as principais blue chips, como bancos e vales, sobem e estão ajudando então a sustentar o índice no positivo antes de uma agenda recheada de indicadores nos próximos dias, como até mesmo falou agora o Gustavo. Então, o benchmark da Bolsa Brasileira fechou com ganhos de 0,51% hoje, fechou em 80.275 pontos. O dólar comercial avançou 0,32%, cotado a R$3,73. Vamos agora então ver como é que fica o clima para amanhã. A gente começa então o clima pela região sul. A gente vê ali no mapa que tem uma grande parte ali de uma área cinza que é a possibilidade de formação de geada, principalmente no Rio Grande do Sul ali e também em Santa Catarina. A previsão diz assim, frente fria se afasta e ainda provoca chuva no leste e no norte do Paraná. Ar polar que avança pelo sul provoca queda de temperatura nas demais áreas. Congeada no centro-oeste e norte do Rio Grande do Sul, na região central de Santa Catarina e também no norte do Paraná. Vamos agora à região centro-oeste para amanhã, terça-feira, dia 31 de julho. Região centro-oeste, a gente vê ali no mapa que aquela chuva que está lá no norte do Paraná também pega ali na parte sul, ou seja, mais a parte sul ali do Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, desculpa. Então assim diz a previsão, muitas nuvens e chuva no centro e leste de Mato Grosso do Sul, principalmente pela manhã. Sol e muitas nuvens nas demais áreas de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, né? E no sul e oeste de Mato Grosso, mas não tem previsão de chuva nessas regiões. O tempo fica firme e poucas nuvens nas demais áreas da região. Quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade? Saiba mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Você pode acessar o site bortoliniimóveis.com.br para obter mais informações. Hora então das cotações. Agora para fecharmos as informações do Destaque Rural Notícias edição de hoje, segunda, dia 30 de julho. A gente sempre começa pelo farelo de soja em Ponta Grossa. O valor da tonelada, R$ 1.400. Em Paranaguá, R$ 1.410. A soja saca em Passo Fundo, R$ 82,00. Em Paranaguá, R$ 88,00. Em Rio Grande, R$ 87,50. E em Rondonópolis, R$ 76,00. A saca de milho em Passo Fundo, R$ 39,00. Em Ponta Grossa, R$ 37,00. E em Rondonópolis, R$ 25,50. O trigo agora. Em Santa Rosa, a tonelada, R$ 900. Em Dourados, R$ 1.030. Em Cascavel, R$ 1.050,00. E em Carazinho, R$ 900,00. Agora o arroz, em Casca, Pelotas, Saca, R$ 42,55. Cachoeira do Sul, R$ 42,90. E em Jaraguá, R$ 40,00. Agora o feijão, feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 70,00. O feijão preto em Santa Maria, R$ 125,00. E o feijão preto em Lagoa Vermelha, R$ 135,00. Indo para o Boi Gordo agora. Em Barretos, a rouba R$ 143,00. No Rio Grande do Sul, o quilo R$ 4,85. E em Tocantins, a rouba R$ 130,00. O suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, R$ 2,95. A média no Rio Grande do Sul, R$ 2,80. O frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 2,90. E o frango vivo em São Paulo, R$ 3,00. Ficamos assim por aqui com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Obrigado pela sua audiência. Você sabe, o Destaque Rural Notícias vai ao ar sempre ao vivo, a partir das 18 horas, mas também o programa fica gravado. Você pode acompanhar sempre nas redes sociais e também no nosso canal no YouTube. Inclusive, você pode comentar sobre o programa, fazer perguntas e também participar através do WhatsApp. O nosso número de WhatsApp é 549-9116-9140. 549-9116-9140. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis.